E aí pessoal, aqui quem fala é o Charada e galera hoje eu quero trazer mais um vídeo do Star Breakdown que é o novo jogo de luta do Honor of Kings e hoje eu quero trazer aqui um vídeo mostrando as skills do Sam Okong ou só o Kong como você preferir chamar galera, lembrando mais uma vez, todo início desse vídeo eu falo que esse jogo tá em testes fechado lá na China, a galera pergunta muito como que baixa, como que baixa galera, tá em testes fechado, o pessoal teve que fazer um questionário pra ser selecionado pra fazer esse teste tá gente, e o lançamento lá na China vai acontecer esse ano ainda, sem data para o teste global aí ou teste, não sei, o lançamento global é pra cá, né, sem data ainda tá gente, isso aqui é o Kong insanosão, mano o Kong tá bonito pra caramba, olha isso aqui galera, os caras deram repaginada imensa mano no visual dos personagens do Honor of Kings, alguns são bem antigos lá no jogo, mas aqui eles conseguiram reformular muito bem, eu vou tirar um print, depois eu tiro um print aí do Sam Kong, que lindo mano, que lindo então sem mais enrolação, vamos lá conferir aqui as skills aqui do Sam Kong, mano muito bonito, por sinal, galera já deixa aquele likezão, tá gente, comentem o que vocês acharam aí das skills do Sam Kong, tamo aqui no modo bot, olha ele aízão aí, que insano vamos ver como é que vai ser o jeito dele se mexer, é, com certeza ele tem que subir no porrete dele, né ou no bastão, como você preferir chamar muito bem, isso aqui é o jeito que ele se protege, né, arrastando um analógico pra cima é, esse aqui é o seu ataque básico carai, que da hora, mano, ele tira o bastão ó, muito, muito bom esse aqui é pra baixo, né, ele dá uma rasteira, arrastando o analógico do o ataque básico pra baixo, ele dá uma rasteira e pra cima ele sobe no bastão muito bom, agora vamos ver o ataque carregado pra ah, esse aqui é o ataque carregado, né vamos ver aqui nossa, mano, muito bom, cara muito bom bueno demais, mano cara, muito bonito, velho esse aqui é o pulo dele esquiva, né muito bom, cara por enquanto tá tudo tranquilo mano, olha esse aqui, cara carai, que da hora, velho vamos lá primeiro skill ele é, esse aqui é bem parecido com os skills dele de outros mobas, né ele pula e faz o bastão crescer, né e taca na cabeça do cara vamos ver aqui muito bom ó ele ainda dá uma mano, muito bom tem como coisa pros lados, viu gente ó, se você arrastar pro lado ele dá um pulinho pra frente ou um pulinho pra trás como você preferir aí é onde jogar a sua habilidade isso aqui é muito bom que daí a gente pode direcionar pra onde vai as habilidades do do personagem segundo skill ele dá um dash pra frente quase que eu vacilando aqui só que no caso esse aqui tem que ser bem no finalzinho, né é tem que ser é, o dash ele tá bem no finalzinho ele dá um dano esse aqui ele não consegue tipo, parar e e acertar o cara tem que ser bem no finalzinho olha, ó ele passa pro dentro do cara ah, e se eu apertar de novo se eu apertar de novo ele faz outro tipo de ataque aqui já é outro tipo de ataque entendeu isso aqui é normal e se você apertar novamente ó ele faz isso aqui muito bom muito bom bem diferenciado a gente vai descobrindo aqui as habilidades dele ao longo do nosso vídeo ó bem parecido com a skill dele do Honor of Kings bueno muito bom vamos ver a terceira skill dele terceira skill dele provavelmente gira o bastão não ele não gira o bastão o que é isso aqui ele ele pula e explode lá em cima acho que é isso aqui mesmo deixa eu ver isso aqui na perto do boneco não isso aqui deve combar com algum algum skill ai essa skill dele aqui eu não não consegui entender direito como como é que é na prática isso aqui é bem estranho eu tenho que ver as gameplay da galera jogando deixa eu ver aqui olha que da hora mano os combos dele parece ser mais fácil do que o bem mais fácil do que os outros personagens acho que ele deve ficar no caso a terceira skill dele deve ser pra ficar imune tipo o cara levou dano e ai ele ativa deixa eu ativar o bot aqui pra ver se é isso aqui mesmo vai me bate ai pra testar aqui deve ser provavelmente isso deixa eu ver tá um dano em mim ai mano é provavelmente deve ser isso mesmo provavelmente deve ser isso aqui mesmo ele se livra do dano que ele toma isso aqui é muito da hora muito bom deixa eu só ler a ultimate dele carregar pra não ver a ultimate dele era muito bom cara gostei pra caramba das habilidades dele vamos isso aqui é a ultimate dele nossa mano nossa mano gostei pra caramba que personagemzinho bem gostosinho de jogar galera falo pra vocês o Kongie sempre sempre foi um personagem da hora assim né mano nos jogos de da gente jogar com ele sempre foi legal em todos os personagens em todos os jogos a maioria dos o Kongie eles são bem legais correndo correndo bom demais bom galera esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês gostaram as habilidades ai do Song Kong no novo jogo de luta do Honor of Kings eu espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa aquele likezão e comentem o que vocês acharam tá bem galera muito obrigado pelo apoio de vocês fiquem com Deus e fui e e e